Miguel Cassiano, com o avanço da inteligência artificial, não há um risco de que empresas acabem não precisando mais de serviço da NeoGrid? Então, eu estava pensando nisso esses dias. Eu não acho que você tenha uma sequência de operações que vão ter sérios problemas por causa da inteligência artificial. Uma delas, todas essas de corretagem, seja corretagem de imóvel, seja corretagem de passagem, esse tipo de operação vai ter muita dificuldade de lidar com operações de menor porte, como CVC, por exemplo, com operações de menor porte que já vão estar fazendo um trabalho todo vinculado à inteligência artificial, um chat de PT da vida, e aquilo dali vai ser muito menos custoso para operar o esquema de turismo, por exemplo, do que eles têm operando na CVC. Então, esse tipo de operação, sim. Mas, assim, o que a NeoGrid faz, usa a inteligência artificial, certo? Eles usam ali o processo deles de inteligência artificial, de machine learning e por aí vai. Então, assim, não faz sentido que o que a gente usa como benefício seja justamente o que faça com que a gente não precise, porque o nosso serviço é justamente aquele. é usar a inteligência artificial no modelo de um algoritmo de machine learning em black box, que é exatamente o chat de PT, só que não é o chat de PT de grande escala, certo? É o de menor escala vinculado às coisas que ela faz. E aquilo dali, através daquele processo de absorção de dado e releitura, conseguir justamente maximizar as operações no kitãs de cadeia de suprimento e por aí vai, tem a abertura na análise da NeoGrid que foi feita recentemente, certo? Um dos pontos que aquilo dali tem, que esses modelos de grande tamanho não têm, é o quê? A NeoGrid está absorvendo o dado e realimentando o modelo o tempo todo direto. Então, ela tem dados atualizados para poder tomar a decisão. Esses modelos, como o chat de PT, eles estão com dados dados, a quantidade gigantesca de dados que é processado ali dentro, eles têm uma capacidade de lidar com dados de tempos atrás, que foi quando passou a última vez a varredura para justamente absorver conteúdo online, certo? Então, assim, o material, o que a NeoGrid faz, faz muito mais sentido num modelo de menor porte, porque aquele modelo de menor porte, ele consegue estar sempre up to date, ele consegue estar sempre atualizado, diferente daqueles modelos de grande porte, onde você tem maior dificuldade de lidar com o que eu estou querendo agora, certo? Por quê? Porque são muitos, muitos, muitos dados, é muito mais genérico, de modo que eu não tenho uma atualização, as informações que estão ali dentro não são tão atualizadas quanto, por exemplo, um modelo de menor porte vinculado à questão de cadeia de suprimento, que é o caso da NeoGrid. Isso faz com que, vale lembrar, a NeoGrid já tem um modelo de inteligência artificial, que é justamente o que a gente usa com o machine learning, blá blá blá, ele só não é gigantesco na questão de base de dados, como o chat de PT, mas é muito mais atualizado o tempo todo, certo? E recebendo uma quantidade de informação que não é comparável à internet como um todo, que é o caso ali do chat de PT, mas que tem recebimento contínuo de informação das cadeias de suprimento dela, justamente ajudando a melhorar o resultado que ela tem ali. Então, assim, é importante entender que o que a gente faz ali é justamente a questão da inteligência artificial, só que no modelo de menor porte. muito, tá? E aí E aí